O Globo decidiu manter a exibição do Conversa com Bial dessa sexta-feira, que vai receber Isa, é isso mesmo, gente. Ela, inclusive, tomou uma medida drástica sobre o Yuri Lima após a polêmica da traição aí, né? Agora, que medida foi essa? A gente comenta com você. Ela segue dando o que falar, a traição exposta viralizou e ela, pouco tempo depois de fazer esse duro desabafo sobre o que viveu com o ex-namorado, decidiu parar de segui-lo nas redes sociais. Nessa sexta-feira, o jogador de futebol não estava mais na lista de seguidores da cantora, porém, ele continua seguindo a mãe da sua filha. A Isa também obrigou a retirar Yuri Lima da entrevista, a menção, né? Na verdade, não foi uma obrigação, né? Acho que a Isa fez o pedido e a Globo simplesmente foi lá e acatou em respeito a ela, né? Acho que nem precisava fazer esse pedido. Mas, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, as instruções foram prontamente atendidas pela produção do programa, gravada há mais de duas semanas, quando o relacionamento da cantora com o jogador ainda estava estável. Em uma das partes da conversa, Isa revelou a Pedro Bial como contou ao então namorado sobre a gravidez. Ela está há seis meses à espera de Nala, sua primeira filha fruto com o relacionamento com o atleta. Então, ela fez o pedido da direção do programa, dizendo que a entrevista, sim, pode ir ao ar, mas que era para ser retirada qualquer menção a todos os trechos que ela citava o relacionamento dela com o então namorado Yuri, ok? É um pedido que nem precisava ser feito para ser bem preciso, né? Porque a própria direção do programa faria isso por ela, em respeito à Isa e também à repercussão toda que aconteceu, eles não iriam deixar esse trecho entrar no ar aí, sem a menor possibilidade aí, certo? Bom, quero saber a sua opinião aí, comenta e deixa o seu like também, certo? Coloca para a gente aí a sua opinião e os seus comentários, tá bom? Muito bem!